Vós na verdade chorareis e vos lamentareis O mundo se alegrará, disse o Rei dos Reis Mas eis que muito em breve Cristo retornará E nossa alegria nunca terminará Orando em nome de Jesus Deus nos atenderá Por seus fiéis o Redentor intercedendo está Por grande amor paterno Deus ouve as orações E forças nos concede Nas nossas provações Nós sofreremos aflições Como Jesus sofreu Bom ânimo devemos ter Pois Cristo já venceu O reino lhe pertence Na terra e nos céus Com Ele reinaremos Junto ao Santo Seu O reino lhe pertence Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toia O reino lhe pertence Questa é a parte